Na busca por uma forma de tratar a covid-19, os cientistas buscaram nos remédios mais comuns, aqueles que já estão nas prateleiras das farmácias, algum que pudesse ser usado. 40 cientistas do Laboratório Nacional de Biociências testaram 2 mil medicamentos contra o coronavírus. Seis moléculas de remédios apresentaram efeitos positivos e uma delas teve resultado surpreendente, com redução de 94% da carga viral em ensaios com células contaminadas. O próximo passo é saber como esse remédio age no corpo de quem está infectado. E para isso, é preciso fazer o teste clínico. Esse teste vai ser feito em 500 pessoas com covid-19, internadas em 7 hospitais do país. Por 5 dias, elas vão ser medicadas e acompanhadas por mais 9 dias. Até o resultado dos testes ser concluído, por questões de segurança, o nome do medicamento não vai ser divulgado pelo governo federal. É um fármaco que já é conhecido e está totalmente disponível no mercado e que não tem grandes efeitos colaterais. E por isso, é permitido, e também numa pandemia como essa, pular etapas e chegar na fase 3, que é a última fase dos testes clínicos.